Olá pessoas, eu sou o Leon e eu sou o Miguel e esse é o canal PeeWee. Sabe o que é maluco? Porque as vezes a gente tá vendo um filme e a gente percebe que o bem vai vencer, tá ligado? A gente tá ali torcendo pro herói, o herói começa a bater no vilão e a gente fala Yes, vai dar certo! O meu sonho vai se realizar! Só que o filme vem, subverte tua expectativa e o mal vence. What has happened? Exatamente em 99% dos casos é óbvio que o herói vai sair por cima nessa história, mas como o Miguel falou, nem sempre é assim. E hoje a gente vai ver aqui no canal PeeWee 5 filmes em que o mal vence. Parte 40. A gente já sabe né, se você não der like no vídeo, o mal vai vencer. O mal dentro de você aqui ó, no seu coração, no coração podre. VHS é uma franquia de horror que reúne vários filmes que dentro deles tem alguns curtas de terror. Então eles podem se conectar ou não, mas geralmente a gente vai pegar uma história sobre, sei lá, um monstro que apareceu em um local, zumbis, vampiros e até medusa. O que que tá acontecendo? E um dos filmes dessa saga é o VHS 94, que foi lançado em 2021 e como todas essas antologias, tem ali vários curtas, entre eles Storm Drain, ou então sei lá, o bueiro de rua, que conta a história de uma criatura mítica, o Ratman, um ser que seria metade homem, metade rato e que viveria ali nos bueiros, nos esgotos de uma determinada cidade. E num belo dia, a jornalista Holly e o seu cameraman Jeff são escolhidos pra investigar essa situação. E como eles não acreditam em nada do que se fala ali sobre o Ratman, eles decidem que vão entrar nos esgotos e ver se realmente existe alguma coisa lá dentro que possa ter a ver com essa tal criatura. Pediram, né? Pediram. E tomaram. É, meu amigo, porque quando eles chegam lá, as coisas começam a ficar estranhas, porque primeiramente parece só um bueiro e o único problema é o cheiro de bosta. Mas daqui a pouco aparece um mendigo maluco que tenta atacar eles. Eles se assustam, não entendem, mas como a curiosidade matou o gato, eles continuam. Mas eles avançam tanto nesse esgoto que eles acabam encontrando um verdadeiro culto a essa criatura. E o que pareciam ser apenas pessoas em uma situação precária de vida são, na verdade, adoradores de Ratman, que capturam esses dois jornalistas e os levam até a temida criatura. E aí vem o Ratman saindo das profundezas do esgoto, acaba com a vida do Jeff, cospe nele uma gosma preta e logo depois vai fazer a sua próxima vítima que é a Holly. Porém, antes que a gente possa ver o que acontece com ela, o vídeo é cortado. Coisa que é muito comum nesses curtas de VHS. E logo na sequência a gente vê o futuro da Holly. Pois ela está sendo âncora do jornal, então, ao que tudo indica, ela conseguiu escapar. Ou seja, o bem venceu, né? Não, porque quando tudo parece bem, a Holly tem um certo tilt mental, vira pro seu colega de bancada, o William Bonner, e cospe no rosto dele a mesma gosma preta que o Ratman cuspiu no Jeff. E nesse momento, o rosto do cidadão começa a derreter ao vivo durante a transmissão desse telejornal. E assim, ó, VHS é conhecidíssimo por ter esses efeitos práticos e por ter muita nojeira. E esse episódio do Ratman aí, meu Deus do céu, é muito nojento, tá? Essa gosma preta, o rosto derretendo, Jesus. Pra mim, esse daqui não é o melhor curta de VHS, mas ele é o mais memorável, e eu gostaria muito que eles fizessem algum dia um spin-off sobre o Ratman. Eu ia achar bem legal isso. É tipo Batman, só que... ruim. É, só que ele vive nos esgotos, não numa caverna cheia de dinheiro, e ele tem um culto que o adora e ele cospe uma coisa que derrete o rosto das pessoas. Ou seja, não tem nada a ver, só o nome é parecido. Exatamente. Clint Eastwood ficou marcado como o homem sem nome, o grande herói dos faroestes italianos. Ele tinha uma pistola e o desejo de matar várias pessoas, e assim ele fez. Só que com o passar da idade, ele começou a ganhar mais experiência como ator, até que ele virou, olha só, diretor, e começou a dirigir excelentes filmes, como Sobre Meninos e Lobos, Gran Torino, Cartas de Bojima e até Sniper Americano. Que tem um bebê bizarro, tá? Que porra é essa, Marreco? E entre tantos sucessos está Menina de Ouro, filme de 2004, vencedor de quatro Oscars, incluindo melhor filme e melhor direção. E nesse filme a gente acompanha a história de uma garçonete que decide que vai começar a lutar boxe, ela quer ser uma lutadora. E pra isso, ela procura a ajuda do treinador Frank Dunn, interpretado pelo próprio Clint Eastwood. No início, esse cidadão não quer treinar a garota, a Maggie, ele começa a ficar um pouco receoso, ele fica com um pezinho atrás, até porque não é uma pessoa assim de fácil relacionamento, né? Mas conforme o tempo vai passando, ele decide embarcar nessa aventura com ela e a gente acompanha como esses dois vão formando não só uma jornada de vitórias, mas principalmente um laço de carinho entre eles. Começa ali uma relação quase que de pai e filha, que é realmente muito legal e muito bonita de se assistir. E como dirige bem o Clint Eastwood? Eu acho isso muito incrível, porque ele é um excelente ator, ele já trabalhou em vários filmes, e quando ele dirige, pra mim, ele é melhor ainda, ele consegue criar esses filmes de relações humanas, né? A gente foi ver isso em Bones de Madison, foi ver isso em Gran Torino, e aqui em Menino de Ouro ele faz isso muito bem, porque a gente realmente acredita nessa relação de pai e filha. São relações muito verdadeiras, e nesse caso é muito bonito ver a história da Maggie, que saiu do nada e que começa a acender no boxe de uma maneira muito legal. Sabe quando a gente via a Rocky Balboa, que saiu do nada e ia e conseguia disputar o título e tudo mais? É mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui. Só que aqui é um pouco mais cru, né? E além disso, é um pouco mais triste também, porque o final desse filme é desolador. Quando a Maggie chega naquela que seria a grande luta da carreira dela, a sua adversária aplica um golpe ilegal, e acaba gerando ali uma fratura no pescoço da Maggie. E a partir desse momento, a Maggie fica tetraplégica e começa a depender de aparelhos pra respirar. A Maggie fica presa numa cama, e ela acaba recebendo a visita da família dela, que tipo assim, nunca deu bola pra garota, mas como ela ganhou uma grana lutando e tal, agora eles aparecem. E além de toda essa tragédia, ela ainda perde uma perna por causa de uma infecção, e ela não aguenta mais viver naquele inferno ali. Então ela implora pro Frank acabar com a dor dela, desligar os aparelhos e fazer a famosa eutanasa, né? Que é realmente... E o Frank, depois de pensar muito sobre isso, acaba aceitando, e assim a garota morre no final. Assim, esse daqui talvez não seja um filme em que tão claramente o mal vence, porque houve sim uma ilegalidade ali, que acabou com a Maggie morrendo, e a gente terminando esse filme meio na fossa, né? Porque foi bonita a relação dos dois, é legal ver o desenvolvimento do personagem do Clint, e isso tudo de um cara totalmente fechado, pra esse cidadão que, puxa, sofre junto com a Maggie, entendeu? Mas ele não tem exatamente essa figura maléfica que vence. Tá, o mal não vence, mas o bem perde. O bem perde, caraca. Esse aqui é o filme que o bem perde. Olha só, gente, vou fazer essa nova lista. Essa lista! Depois de filmes em que o mal vence, a gente vai ter filmes em que o bem perde. Filmes em que o bem perde. E tem uma curiosidade sobre Menina de Ouro, porque em 2004 também foi lançado Todo Mundo em Pânico 4. E tem um problemaço com esse filme, que é o seguinte, tem a personagem da Cindy, que ela fala que ela já foi lutadora no passado, e aí ela cai lá, se machuca, e ali no filme tem o Mac Tyson, que começa a morder a orelha de todo mundo, e várias pessoas na plateia quebram o pescoço. Então, cara, sempre que eu lembro de Menina de Ouro, eu lembro de todo mundo fazendo assim, essa história foi realmente assustadora, mas nem se compara à próxima. Imagina só, tá? No enredo, um filme está lutando contra a calvície, quando de repente ele simplesmente desiste dessa luta e é oficialmente derrotado. Ele fica calvo. Bom, isso não é um filme de verdade, mas ele poderia ser, e o pior, baseado em fatos reais. Isso porque a calvície atinge 50% dos homens. Metade? Metade dos homens. E boa parte deles é acometido com uma outra doença, a preguiça. E aí eles não fazem nada e deixam a calvície tomar conta. E assim o mal vence? Nesses casos, sim. Mas você pode vencer o mal com a ajuda da Manual, uma empresa britânica especializada em tratamentos para calvície masculina em estágios iniciais ou avançados. E pra você combater esse mal é bem fácil. Acesse o site da Manual, responda um formulário, coloque seus dados bem certinho, e assim uma equipe médica vai montar um tratamento específico pra você. E olha, tem atendimento médico sempre que você precisar. E sem sair de casa, né? O que é a melhor parte. Não gostei. Que isso? Asmei. Nem mesmo pra buscar os produtos que chegam na sua casa com frete grátis e numa embalagem super discreta que não informa para os seus vizinhos que você está ficando careca. Até porque eles já sabem, né? Exatamente. E a partir do quarto mês de uso, se você fizer o tratamento bem certinho, você já começa a ver os primeiros resultados. E pra você que tá aqui, tem desconto. Usando o cupom PW, você recebe 40% de desconto no seu primeiro pedido com a Manual. Então não tem porquê você se render ao mal. Você precisa é se render a Manual. Fica no link que tá aqui na descrição. Em 1975 foi lançada uma das obras mais clássicas do cinema. Estamos falando de Um Estranho no Ninho. Filme onde o Jack Nicholson interpreta um criminoso que tá sempre entrando e saindo da cadeia. O tempo inteiro ele é preso, aí depois ele é solto, ele é preso de novo, ele comete algum crime, ele é solto. Até que chega um momento que ele fala assim, quer saber, eu vou me passar por maluco pra entrar num sanatório. Onde na cabeça dele, ele vai ter dias mais tranquilos, entendeu? Ele vai passar um tempo preso, mas vai ser muito melhor do que estar na cadeia. Me deixa aqui mesmo, aqui é bem melhor. Isso mesmo, o personagem do Jack Nicholson é o Randy McMurphy. E ele vai lá pra esse hospício, ele acha que vai ser engraçado, ele acha que ele vai se divertir, ele vai poder zoar a galera, mas quando ele chega lá, ele percebe que tem uma enfermeira maluca que controla todo mundo como se fossem animais. E no começo, o McMurphy não tá nem aí pras pessoas, ele é bem egocêntrico, mas tu vê que por mais que ele seja um criminoso, ele tem uma certa bondade dentro de si, ele tenta trazer alegria pra aquele local, ele tenta deixar as pessoas mais felizes lá dentro. ALEGRIA! O problema é que isso vai justamente contra tudo o que a Rachel ali, que é a enfermeira-chefe, prega. É um grande problema pra ela ver esse cidadão quebrando as regras que ela mesma impôs, porque ela foi transformando essas pessoas em verdadeiros bichos. Zumbis, né? E aí chega esse cidadão que começa a não se encaixar nesse local e ela fica muito incomodada. Ele vira um estranho no ninho? Oh, uau! Ele vira um estranho no ninho. E o grande problema, o grande crime cometido por esse estranho é em um dia em que a enfermeira-chefe está de folga, ele chama duas mulheres aí da vida pra trazer alegria pra alguns dos homens que estão lá dentro. E aí quando ela descobre isso, meu amigo, aí a tragédia vem. Eu quero uma resposta à minha pergunta. Ele deixou os espaços do hospital? E ela opera aos poucos, porque primeiro ela vai em um daqueles pacientes que fez o tal do Vucu Vucu e começa a pressionar ele, falar que a mãe dele teria vergonha do que ele fez. E o cara se sente tão mal que acaba se matando. E na sequência, o McMurphy também é punido. Ele é levado até uma sala onde ele é lobotomizado. E não bastando ser lobotomizado, bem no fim do filme, um dos colegas do McMurphy vê ele naquela situação e decide que o melhor é acabar com esse sofrimento ou com essa vitória parcial da enfermeira. Então ele pega um travesseiro e mata o McMurphy. E é um final muito desolador, porque a gente acompanhou tanto esse cidadão que fez ali o Vucu Vucu precisando superar suas questões pessoais e depois sendo colocado frente a frente com elas e sucumbindo perante a própria questão psicológica, como também vimos o McMurphy transformar o local e no fim das contas ser morto. É um final muito triste, a enfermeira venceu, ela conseguiu acabar com o que ela queria que era o McMurphy que era com a quebra de regras mas ao mesmo tempo no fim das contas a gente vê que o McMurphy conseguiu ter um impacto nas pessoas que estavam ali dentro. Ele acabou sendo uma voz para aquele monte de gente que não tinha voz ali dentro. E no final um personagem consegue escapar daquele local mostrando que por mais que o mal tenha vencido pelo menos o McMurphy também venceu um pouquinho, né? Ah, eu acho que essa foi uma bela vitória. Mas bem pouquinho, mas bem pouquinho, mas bem pouquinho. Não venceu um pouco, tá? Tu troca a tua vida por essa vitória, não troca, né? Cinco filmes em que o mal vence, mas o bem vence pouquinho. E um breve no piuí. Robin Zombie é o grande artista por trás da música Mas ele também é um diretor de cinema e fez uns filmes que são mais ou menos conhecidos como A Casa dos Mil Corpos, Rejeitado pelo Diabo e Halloween. Não o Halloween, aquele antigão bom. O outro Halloween. O ruim. Não 2018. O outro Halloween. Ah, complicado, né? E a gente está aqui para falar justamente de A Casa dos Mil Corpos, filme que acompanha um grupo de jovens que está passeando pelos Estados Unidos à procura de algumas atrações meio curiosas de beira de estrada para colocarem em um livro que eles estão escrevendo. Por que que não fica em casa? Por que que não fica em casa? Essa é a pergunta que todo mundo se faz. Mas não ficaram. Fizeram uma paradinha em um museu do horror comandado por um tal de Spaulding. Foi legalzinho, viram as coisas e tudo mais. Saíram em busca de novas atrações e em determinado momento o pneu do carro deles fura e eles acabam pedindo ajuda para uma moradora local. E essa foi a pior decisão que esses jovens tiveram depois da decisão de sair escrevendo um livro sobre sei lá o que que está acontecendo no mundo. Essa é uma decisão muito estúpida, né? Porque o jovem ele não percebe que felicidade mesmo fica em casa, né? Sabe o que faltou para essa galera? Trabalho. Sabe, às vezes falta, cara. Falta alguém chegar assim, ó. E apresentar isso aqui para essas pessoas. Caraca. Pegou do teu pai? Legal, hein? É porque eu sou youtuber, né, gente? Eu não trabalho. Eu sou vagabundo, rapá. A família era bem doida da cabeça, pega esses jovens e começa a fazer um monte de experimentos e eles vão morrendo nessa história. E sobra apenas uma jovem, a Denise, que corre até uma estrada. Sim, porque ela é a nossa final girl, a nossa Laurie Strode, a nossa Sydney Prescott, a nossa Nancy de A Hora do Pesadelo. E quando a gente vê essa mulher escapando, nós percebemos, puxa, ela conseguiu, entendeu? Isso aqui é mais ou menos o que acontece lá em Massacre da Serra Elétrica. Tem uma família muito maluca e quando a gente percebe que uma das personagens consegue escapar, a gente fica feliz e tal qual acontece em Massacre da Serra Elétrica, ela consegue carona de uma pessoa que vai tirar ela dali. E é o tal do Capitão Spalden que gerencia aquele museu do horror que dá carona em direção à liberdade para ela. O problema é que quando parece que tudo vai terminar bem, o Capitão Spalden se revela como mais um membro dessa família e a garota então é atacada ali mesmo dentro do carro. A Denise apaga e quando ela acorda ela está novamente na casa daqueles sádicos, onde ela está esperando para ser ali mais um experimento daqueles malucos. Para virar mais um. pois depois de 999 corpos, ela era o corpo número mil. Isso é sério? Não sei. Talvez eu tenha inventado isso. Pá! Seria da hora, hein? Ou... Em 2018 foi lançado o filme Upgrade, que em português tem o nome Upgrade Atualização. Mais ou menos seguindo aquela linha do Taxi Driver, motorista de táxi. Tem que ter a tradução no título também, entendeu? O que significa isso, né? Não estava sabendo. O que é que é Taxi Driver? Motorista de táxi. Ah, agora entendi. Ok, thank you. Bye. E esse filme tem direção do Leif Wennel, que é o mesmo homem por trás dos roteiros ali de vários Jogos Mortais e da direção do Bom Homem Invisível, filme que foi lançado aí recentemente e que é bem interessante. E a história se passa num futuro não muito distante, onde todas as pessoas fazem uso de atualizações do seu corpo. Por exemplo, instala um chipzinho que faz tu enxergar melhor, um chipzinho na perna que faz tu correr mais, entendeu? Tu começa a melhorar aquele teu corpo biológico que tá um pouco ultrapassado. Só que aqui na história desse filme a gente conhece um mecânico que é a moda antiga, entendeu? O cara que não gosta disso aí. É um cara que anda em moto que faz barulho, é um cara que tem vinil, entendeu? É um cara que precisa daquela torradeira de forma, tá ligado? Na verdade, ele precisa daquela torradeira que tu bota o pão, fecha e bota na... Sabe no fogãozinho, sim? É, mas isso aí é bom, tá? Bom. Isso é bom, diferente do vinil. Diferente do vinil, me desculpa aí, mas... O vinil só é analógico, tu consegue ouvir muito mais as variações do que tu me... Ah, vai tomar banho, caro pra burro. Porém, tudo muda no dia que Grey Trace é atacado e a esposa dele é atacada também. Ela morre e ele perde os movimentos. O Grey Trace volta pra casa e descobre que um dos seus clientes trabalha com inteligência artificial e tem um projeto experimental aí de um implante que pode sim devolver a ele todos os movimentos do seu corpo. Ele aceita participar disso, só que conforme o tempo vai passando ele percebe que esse implante, essa inteligência artificial tem vontade própria e começa a fazê-lo querer se vingar de todo mundo que se envolveu nesse ataque que ele e sua esposa sofreram. Em determinado momento da história o Grey entende que quem realizou esse ataque quem organizou tudo isso aí foi a própria inteligência artificial que estava à procura de um corpo 100% humano e o Grey era esse corpo porque ele não gostava de implante e tal e depois do que aconteceu essa inteligência artificial esse cheque GPT finalmente conseguiu o que ele queria. Meu objetivo é a conquista. Mas para nossa sorte o Grey percebe essas coisas então no final do filme conforme o chat GPT vai tentando assumir o controle do corpo dele ele também percebe que pode lutar contra isso com a sua força de vontade e após uma briga o Grey acaba apagando e acordando no hospital. Porém o final desse filme é aquela decepção total né porque ele acorda no hospital e vem aquela parada gera tudo um sonho porque depois do ataque ele acabou imaginando tudo isso que aconteceu ele acorda no hospital a esposa está do lado dele e fala agora nós estamos tranquilos agora a gente está de boa só que não porque a mente dele se dividiu em duas partes então enquanto ele está nesse limbo sonhando com uma história boa o chat GPT está controlando o corpo dele físico ficou preso num limbo mental de seta forma é bom isso aí né para ele assim é melhor do que ele viver todos os dias sabendo que ele está sendo comandado pelo chat GPT chat GPT foi da hora com ele obrigado amigo você é um amigo mas por um momento a gente acreditou que realmente fosse tudo um sonho nós íamos ficar muito infelizes com o final do filme mas ele teria um final feliz só que não foi isso que aconteceu gostei do final gostei achei bom parabéns aí então é isso pessoal se você gostou desse vídeo dá um like aqui embaixo se inscreve no canal marca o sininho e comenta aqui outros filmes que o Mal Vence porque se você conhece bem o canal P.E.R.I.E. isso vai ter uma parte 48 vai ter mais uma parte e para o bem não perder agora no finalzinho do vídeo corre nos links que estão na descrição e confere as nossas redes sociais e o P.E.W.E.Cast o podcast do canal P.E.W.E. que é o podcast onde o bem sempre vence que também é uma hora dessa virar um vídeo aqui no canal P.E.W.E. filmes em que o bem sempre vence não era filmes em que o bem perde filmes em que o bem não perde tá mas eles estão quase todos eles filmes em que o mal não vence e o bem não perde bah filmes em que o mal não vence é bom e o bem não vence